Fazia muito tempo que eu não trazia a resenha pra cá, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma resenha sobre um livro aqui, mas eu senti no meu coraçãozinho que tava na hora de trazer essa. Oi, gente! Aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de uma duologia que merecia muito mais uma hype hoje em dia, principalmente com a comunidade do BookTok, etc. Eu acho que é uma duologia que daria muito certo pra essa comunidade. Mas é o tipo de história que você chega pra mim e fala assim, Ana Karu, eu preciso de uma história de fantasia diferente do que as pessoas ainda estão falando na internet, que são as classiconas de Príncipe Cruel, Acotar, Trono de Vidro, sabe? Uma coisa assim. E eu trouxe a solução pra isso. Eu lhes apresento Dinastia de Ladrões, da Mary E. Pearson. Eu li esse livro aqui pela primeira vez, lá em 2020, durante a pandemia. Não sei qual foi o surto que me fez pegar ele, pra ser muito honesta, mas eu dou glória a Deus todos os dias por isso. E eu acho que esse foi o momento certo pra eu trazer essa resenha, porque eu não somente reli o primeiro livro esse ano, como eu também... opa, peguei tudo errado o negócio aqui. Eu li o segundo, eu pude concluir essa duologia e eu acho que agora eu posso dizer com propriedade que é uma das minhas fantasias favoritas, uma das minhas duologias favoritas. Dance of Thieves é indicado pra quem gosta de Six of Crows, pra quem gosta de Peaky Blinders, pra quem gosta de... Sabe? Esse sabor e ainda uma fantasia com enemies to lovers. Então vamos começar de fato com essa história. Qual que é essa grande questão? Essa autora abençoada, Mary E. Pearson, tem uma trilogia que se passa antes disso aqui, chamada Kiss of Deception. Talvez você já tenha ouvido falar, porque as capas são muito bonitas, mas são só as capas, pelo que eu fiquei sabendo. Então, Dance of Thieves vem como um spin-off da trilogia principal. A questão é, eu acho que como as pessoas não gostaram tanto da trilogia de Kiss of Deception, ela trouxe esse segundo material aqui pra se redimir. E eu particularmente não li Kiss of Deception. Vamos começar por aí. Então, se eu conseguir entender a história, eu acho que você também vai conseguir entender. Então não é necessário que você leia a Kiss of Deception, a menos que você se importe em pegar spoiler da trilogia, porque obviamente isso aqui vai ter. Então aqui a gente acompanha as guardas da rainha, que são... é um grupo de elite, enfim, que a rainha manda pra algumas missões específicas. E a nossa personagem principal, que é a Casimira, é uma delas. Eu não lembro agora o nome específico pra guarda, que se usa mais, enfim. Ela e outras duas amigas guardas também, estão em uma missão pra encontrar um fugitivo do reino. Até aí tudo bem. Então a rainha manda essas guardas pra Hellsmouth, que é uma cidade que fica entre dois reinos ali. E é uma cidade muito grande, e que procura também a sua própria independência dos outros reinos. Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo ótimo. Só que essa cidade, ela é regida, ela é governada por uma família de qualidade meio suspeita, vamos dizer assim. É uma família de trapaceiros, é um Peaky Blinders da vida, assim, sabe? É isso que me lembrou justamente Peaky Blinders, Six of Girls, a coisa da trapaça, a coisa dos plotes, etc. Então é uma família muito grande, e o governador ali se chama Pátria. É o nome que se dá pra pessoa que tá cuidando da cidade, que é o manda-chuva de tudo ali. O que elas descobrem ao chegar em Hellsmouth, que é uma parte específica da cidade, é que o antigo Pátria faleceu recentemente, e quem tava subindo ao posto era um dos filhos dele, o nosso Jayce, o nosso mocinho. E aí o mais interessante é que a nossa personagem principal, Cassie, ela se encontra com o Jayce por acaso. Ela não sabe quem ele é, ela não sabe que ele é o novo Pátria ainda. E aí ela pega e dá uma rasterona nele, literal. Ele cai, ela derruba ele, ela faz umas manobras lá, e ela derruba ele. É lindo de ver, diga-se de passagem. E aí depois que ela descobre, de fato, que ele é o Pátria, e ele é o novo manda-chuva ali. Então, o que aconteceu? A rainha tava suspeitando de que esses fugitivos do reino dela estavam se escondendo em Thor's Watch. E essas soldadas dela foram enviadas lá justamente pra investigar isso. Muito que bem! Depois desse rolezinho aí com o Jayce, que ela não sabe quem é ainda, ela segue ele pra tentar resolver os negócios, no sentido de... Pra ela terminar de bater nele, basicamente. É... E aí... Basicamente eles são sequestrados, do nada, assim. Por que que acontece? Como a cidade é uma cidade que fica entre reinos, existe muita coisa fora da lei ali, tá? É uma coisa que é permitida ali na cidade. Então, fazer contrabando, fazer... Venda de produtos ilegais e etc. Então, acaba que acontecem várias coisas ilegais, como sequestros pra enviar pessoas pra outros reinos. Outros reinos. Então, eles acabam sendo sequestrados, ninguém sabe quem eles são, na verdade. Eles estão sendo levados ali dentro de uma... É... Caravana pra... Deus sabe onde. E aí, por algum milagre divino chamado Kaze, eles conseguem escapar. Só que eles estavam todos acorrentados ali, pra justamente não correr perigo. E, nessa escapatória deles dois, eles acabaram ficando presos por uma corrente, ligando os tornozelos um do outro. Então, o que acontece? A caravana já tava muito distante, já, de Hell's Mouth. É... E aí, eles têm que voltar esse caminho todo a pé. E já dá a entender aqui que eles são inimigos. Porque, se elas acreditam que ele tá escondendo alguém, que é um inimigo da coroa, isso meio que automaticamente faz dele também um inimigo da coroa. Então, durante todo esse processo, a gente vai conhecendo, durante esse processo do retorno deles a pé, da onde eles conseguiram escapar até Torswatch, é um bom no caminho. Então, ali eles vão ter a oportunidade de se conhecer. Então, pra quem tem interesse nas tropas, aqui a gente tem proximidade forçada, porque eles estão acorrentados. A gente tem um Enemies to Lovers, saborosíssimo, nível Judy Cardan, assim. É... O que mais que a gente tem? A gente tem uma família gigantesca, e a gente tem o Fond Family também, por parte da Kasi. É... A gente descobre muito do passado dela, conforme a gente lê o livro. Que é um passado que ela passou por bons bocados. E... Ela tem uma outra fama dela, meio de ladra da vida que ela tinha, antes de se tornar uma guarda da rainha. Então, é uma personagem que tem profundidade, que tem uma carga ali. O mesmo do Jace, que cresceu ouvindo a história da família, que é uma família muito antiga. Eles alegam ser uma das primeiras famílias de todo o reino ali. Então, a gente tem um pobre duplo, inclusive, a gente tem a narração de ambos os lados. E é muito lindo de ver. É muito, muito, muito legal de ver. E aí, tudo bem. Eles acabam conseguindo chegar até a cidade. A família recebe eles e tal. E ali, a casa é meio que colocada como uma convidada do Jace. Já que eles estão mais próximos, né? E etc. Ai, eu passo mal. Eu passo mal. Eu passo muito mal. E aí, elas são recebidas ali. E elas aproveitam. Ela, a casa e as amigas guardas dela, aproveitam pra dar uma futricada, né? Pra dar uma pesquisada ali na casa da família, pra ver se elas encontram alguma coisa. Até que um belo dia, um dos irmãos acaba exigindo que a rainha venha visitar Thor's Watch pra poder consagrar a cidade ali, a redondeza, como um reino de verdade. E não somente uma cidade entre dois reinos. E aí que a coisa começa a complicar, porque a rainha não vai. A casa já sabe disso. Então, ela manda uma carta cheia de códigos ali pra rainha, que também responde em código. Porque elas estão tentando encontrar essa pessoa que alegatoriamente, alegidamente, quando você alega alguma coisa, que dizem que tá ali escondida na casa da família. Então, a rainha só fala, ó, fofa, você sabe que eu não vou, você sabe que não vai rolar. Continua procurando aí. Se tiver realmente alguém escondido aí, traz pra cá. Muito que bem. Só que se vocês tivessem ideia do tanto que esse livro se desenrola, eu, particularmente, antes da releitura, eu só lembrava da primeira parte do livro, que era quando eles estavam voltando. Que é um sabor, diga-se de passagem, sabe? Ver os dois se conhecendo mais, um conhecendo um pouco da cultura, até do outro. E é, assim, delicioso. Só que aí o final é uma grandíssima desgraceira. É um plot atrás do outro, que você chega no final do livro e você fala, como é que eu vou sobreviver sem a sequência? Como que eu sobrevivi de 2020 até 2023 sem ter lido Vow of Thieves? Nem eu sei. E, assim, obviamente, eu não vou dar spoiler do que acontece aqui, tá? Mas eu digo com propriedade que esse livro aqui tem a mesma carga emocional e surtada e bizarra e incrível do primeiro livro, tá? Isso aqui é fato. E eu acho muito legal a forma como a autora também conclui isso, tá? Resumindo, é uma história que eu engoli, que eu fiquei completamente imersa, que foi uma história que me acolheu muito. Eu gosto muito de histórias que envolvem famílias grandes e fã de family e etc. E foi muito incrível poder ter lido esses dois livros aqui. Eu acho muito que merecia, sim, muito mais hype do que já teve ou do que poderia ter. E deixando muito claro que essas histórias já estão publicadas aqui no Brasil pela Dark Side, tá? Ambos os livros já estão aqui no Brasil, então não existe desculpinha pra não ler. Mas, enfim, é uma história muito boa, tá? O final do primeiro livro você fica, mano, o que que tá rolando? Aí você lê o epílogo do primeiro livro e aí não te sobra saúde mental. Não sobra. Porque começa a acontecer porque, tipo, tem várias coisas ameaçando ali a cidade, entendeu? Então, tem um reinado de lá querendo fazer essas coisas, tem um reino de cá querendo fazer outra coisa e aí no meio de tudo isso tem a história da família e todo o capítulo, se não me engano, começa com, ou toda a parte, começa com uma narração de um dos primeiros da família Bellinger, que é a família do Jay-Z, que é um dos primeiros, eles sempre escreveram bastante coisa, então eles querem manter a história deles muito viva, o que é muito massa, mas, cara, é uma duologia que começa muito bem, termina muito bem, é concluída de uma forma muito bem pensada. a gente se vê, na verdade, no segundo livro sem saída em vários momentos, você fica tipo, como é que eles vão resolver isso? Como é que eles vão sair dessa agora? Não faço ideia. E ela ainda, a autora ainda consegue fazer isso muito bem, ela consegue amarrar todas as pontas soltas, é assim, muito bem escrita, muito bem pensada, a gente tem elementos de fantasia, a Cassie tem algumas coisas especiais a respeito dela, e é, como eu falei, é uma história incrível de se acompanhar, a gente vê a amizade dela da Cassie com as outras meninas, incrível, sabe? É uma coisa muito que, tipo assim, a Cassie, ela meio que fica com o pé atrás de se amarrar a outras pessoas, porque ela era órfã, ela cresceu nas ruas, então a gente tem uma história ali dela que acaba limitando ela a fazer determinadas coisas. Gente, se vocês tivessem ideia do negócio do primeiro, o primeiro livro, e tipo assim, esse livro não tem hot, tá? Ele tem somente insinuações, mas, nossa, é o suficiente, a química deles dois, cara, a química deles dois, não tem, não tem, não tem cabimento, sabe? Tipo assim, pra você que leu Kiss of Deception, achou uma bomba, tenta Dance of Thieves, porque é uma história muito, muito, muito legal, não tem erro, tá? E se você nunca leu Kiss of Deception e tem interesse em conhecer essa história, vai sem medo, não precisa, depender de Kiss of Deception pra ler essas histórias aqui, esses dois livros, obviamente, como eu falei, caso você tenha problemas em pegar spoiler de como termina a trilogia Kiss of Deception, aí eu aconselho você a ler. Mas se você não tem a paciência como eu, vai pra Dance of Thieves que é sucesso. E detalhe, eu vou confessar um negócio aqui, tá? Lendo Vow of Thieves, terminando Vow of Thieves, eu fiquei com muita vontade de ler Kiss of Deception, eu não vou negar isso, tá? Porque ela apresenta algumas coisas aqui que eu sinto no meu coração que talvez foram aprofundadas em Kiss of Deception, só que eu também sei que Kiss of Deception tem falhas, entendeu? Então assim, atualmente eu me encontro nesse limbo de indecisão, eu acho que eu não vou ler, pelo menos não por agora, mas que Dance of Thieves é uma história incrível e merece ser mais reconhecida? Com certeza, tá? Então assim, a gente tem um romance delicioso, muito bem pensado, muito bem construído, o plot do final é completamente caótico, tá? A gente tem a personagem principal que é a Kasi, ela me lembra muito da Lila Bard de Tons de Magia, ela me lembra muito da Judy Duarte de Príncipe Cruel, da Inej de Six of Crows, até da Nina de Six of Crows, então assim, é uma história que eu quero levar pra minha vida, sabe? É o tipo de história que você termina e você fala, caraca, o que que eu acabei de viver, sabe? É incrível, é incrível, eu super recomendo, os dois livros tem o meu selo pessoal de aprovação, é uma história que eu quero revisitar também no futuro aí, porque você termina e você se apega muito a todo mundo, sabe? Você quer saber o que vai acontecer com eles, então, ai, eu queria que tivesse mais livros, vou ser muito honesta, mas enfim, essa é a resenha, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham tido pelo menos um pouquinho de interesse em ler Dance of Thieves ou um pouquinho de vontade de dar uma chance pra essa história, porque ela é realmente muito boa, tá? Então tá aí uma indicação de uma alta fantasia deliciosa, que não é aquela que a gente tá vendo repetidamente na internet, tá? Então é isso, se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta se você já leu mais pessoas pra conversar sobre essa duologia, tá? Então é isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!